Olá, gatuchos do meu coração, sejam bem-vindos a mais um vídeo de recebidos. Eu falei que esse meio estava recheado e dessa vez são recebidos um pouco diferentes. Por quê? Entre aspas, não é diferente porque é da Shein normalmente, mas é diferente porque é da Shein Sports. Ou seja, são produtinhos de esportes e eu vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo. Não vou enrolar muito porque tem muita coisa esse vídeo, vai ficar um pouco grande. E tem dividido aqui em três pacotes. Sapatos, digamos que produtinhos para fazer esportes e as roupas. E eu vou deixar as roupas por último porque tem muita coisa legal e eu quero deixar por último. Porque assim, para o sapato primeiro, que é o que tem menos. Então eu vou meio que do que tem menos pro que tem mais, que é as roupas que tem mais. Eu não tinha nenhum tênis assim mais focado em esportes porque eu não sou nem um pouco esportiva. Eu sou extremamente sedentária. Então nós vamos entrar num ciclo agora de começar a gravar vídeos de esportes porque eu preciso me tornar um pouco mais ativa. Então isso vai ser um grande desafio pra mim porque eu não sou nem um pouco do esporte. Eu sou, como acabei de falar, muito sedentária. Então vamos ter problemas. Mas eu vou ficar gravando tudo pra vocês. E se primeiro a gente vai ter aqui um tênizinho branquinho, bem bonitinho. Tá estourando um pouquinho por conta da Runelight. Mas eu amei. Todas essas coisas, gente, ou é branco ou é rosa, tá? Não vai ter outras cores. Porque sim. Porque sim. Eu gosto dessas cores. E tem girly girl assim. Enfim. Meio coquete. Mas eu adorei ele. Vou experimentar. Só pra ver. Eu vou pegar uma meia, né? Minha meia de moranguinhos. Não coloquei os dois pés por pura preguiça. Mas o padrão de eu mostrar sapato pra vocês. Tcharam! Ficou certinho, assim. Meu dedo tá bem aqui na frente mesmo. Ele é o tamanho... C... Acho que é CN. Ele é o tamanho CN38, eu acho, tá? E equivale ao 36 do Brasil, tá? Muito bonitinho. Ele é bem confortável. Gostei bastante. Próximo é esse pacotão aqui. E nós vamos ter uma cordinha de pula corda. Eu já abri. Porque eu estava muito ansiosa pra ver isso aqui. Ela é de borracha, né? Meio de plástico. Minha mãe falou que eu não posso ficar pulando corda porque eu tenho probleminhas no coração. Eu preciso ficar mais ativa primeiro pra depois pular corda. Mas enfim. Olha que bonitinha. Ela é rosinha também, pra variar. Eu vou ter que esticar um pouco ela porque tá meio amassado. Mas enfim. Uma corda, gente. Padrão. Um negocinho assim. Eu não achei nenhuma de cordinha. Pelo menos eu não pesquisei muito pra achar uma de corda rosa. Eu achei essa bonitinha. Eu achei que era outro material isso aqui. Mas é um plástico até que bem resistente. Não estica, mas... Isso. Gostei. E também eu vou ter uma bolsa. Ah, tá aí ali. Por que bolsa? Porque assim, eu gosto de bolsa. Ela é uma bolsa tipo assim... Nossa, vou... Vai lá. Pra mesmo viajar, tenho que levar os meus materiais e potes. Porque eu tô uma pessoa muito focada e eu tenho que sair. E eu precisava de uma bolsa tipo assim, sabe? Bem grandona pra colocar algumas coisas. E ela é bem grandona mesmo. Olha isso. Muito bonitinha. Bem vibes esportes mesmo. E eu adorei. Dá pra aumentar o tamanho da alça aqui. Ela é dividida em dois. Pra ficar uma aqui. E a outra ficar maior mesmo. Olha. Aí ela vai ficar maior zona. Aí tem a alça. Ela é tamanho fixo. Mas legal. Gostei também. Ela é bem, bem grande. Tem um zíper atrás. Também tem um espaço considerável. Tem um na frente. Que é um bolsinho mais separadinho. Que é aqui. Vai ser menorzinho mesmo. Aqui. Ela é vazada, ó. Do lado, ela tem um bolso só. Que é só esse aqui. E ele vai ser... Gente... Olha o tamanho desse bolso. Pra vocês terem ideia. Ele é do tamanho da bolsa toda. Meu braço entra quase tudo aqui, ó. Meu dedo tá aqui. Tipo assim, ele pega a bolsa inteira. Então vai ser bom pra colocar uma outra coisinha que eu vou mostrar já já. E por dentro é gigante, gente. Ai, nossa. Isso é uma péssima. Que lugar. É enorme. É enorme. E para o último, dos itens usáveis. Usáveis... Vocês entenderam? Sim. Sim, entendeu. Vai ser um tapete. Mas por que você pedir um tapete em coisas de atletismo e esportes? É um tapete de yoga. Yoga é uma coisa que eu queria muito fazer. Há muito tempo. Querendo ou não, você precisa de um tapete, assim, de EVA. Ele é tipo um EVA, ó. O material dele. Ele é até que bem grossinho. E ele é muito grande, gente. É maior que eu. Sabe brincadeira. Se eu não me engano, tem 1,70m e pouco. Olha o tamanho. E ele é maior e tem que ser assim mesmo. Tem que ser mais ou menos do seu tamanho. Porque, né... O importante, na verdade, quando você vai fazer yoga, é um tapete que não deslize no chão. Porque você vai ter que se esticar nele, praticamente. E esses que têm esse tipo de tecido, esse tecido de EVA, mais grosso, eles não derrapam. E isso é muito importante. Eu coloquei ele no chão. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês quando eu pegar a câmera. E... Não é necessariamente eu vou armazenar ele enrolandinho, sabe? Porque deixar ele quadrado, ele fica com... Meio com as marcas. Ele tem as marcasinhas, porque é pra deixar ele desse jeito. Mas eu prefiro deixar redondo. Então agora as roupas, gente. Tem muita coisa. Olha o tanto de roupinha. E é tudo branco e rosa. Isso aqui é maravilhoso. Começar por essa aqui. Até o que eu lembro, o que eu peguei de rosa é parte inferior. Tipo, dessa parte que eu não peguei nada rosa. Isso aqui é um shortinho saia. Naqueles padrões de academia. Pá. É melhor, assim, pelo menos eu acho melhor, ser short saia. Até porque você consegue manter o estilo, consegue manter o conforto também, né? Vou colocar pra mostrar pra vocês. Esse shortinho, muito entre aspas, né? Porque aqui ainda ficou largo em mim. Mas ele tá bem justinho, pelo menos o short, ó. O short ele é bem curtinho. Mas ele tá bem justo, então pra mim tá tudo certo. Essas fitinhas não dá pra apertar mais o short. Elas só são decorativas mesmo. Mas no geral tá legal. Mesmo largo aqui, tá bonito. É um rosinha bem danoninho, sabe? O rosa é com a mais costa. Para o próximo, essa luzinha, ela é igual a alta. E ela tava super em alta um tempo atrás, por conta das clean girls, sabe? E é bem a estética. Super a estética. Eu vou deixar sempre o link das coisas aí na descrição, pra caso vocês queiram. Mas enfim, eu vou colocar alguma outra coisa por baixo, porque eu sei que vai ficar meio transparente. Dá pra reparar que ela é transparente, ó. Dá pra ver o preto, enfim. Vou pegar um outro topezinho. Vamos ver. Vou pegar esse aqui. Ele também vai ser branco. Eu peguei dois topezinhos brancos. Esse aqui, ele é trançado assim nas costas. Tem um acabamento diferente. E, gente, uma dica pra quem quiser pegar topinhos dessas coisas. Eu já peguei muitos na Shein. Então, eu tenho propriedade pra falar sobre isso. Não peguem os que não tem esses encaixes aqui atrás, tipo sutiã, sabe? Porque se você pegar, ele vai enlargecer. E vai ficar todo largo aqui em volta. Então, o melhor jeito de você pegar topinhos, né, Shein, é esses que eles têm essa regulagem atrás, igual sutiã. Aí você não vai ter problema do seu topinho ficar largo. Olha só que coisinha mais bonitinha, gente. Ah, pra variar, né? Largo nas costas. Eu achei que dava pra regular essas fitinhas aqui atrás, mas não dá. É, mas isso aqui é coisa básica de apertar e já resolve, sabe? Mas eu gostei bastante dele. O tecido é uma delícia. É bem tecido de roupa de academia mesmo. E agora eu vou colocar essa blusinha. Ela... Pra ela se desípera, é até mais fácil e pouco, ó. Ai, gente, eu adorei. Mas ela é bem transparente mesmo. Não dá pra reparar? Super transparente. Se não colocar nada embaixo, os dedinhos ficam à mostra. Mas eu adorei. Eu amo coisa branca. Então, assim... E ela tem encaixe pros dedinhos, ó. The doins. Pedinhos dos doins. Então ela fica assim. Ela tá amassada aqui no zíper. Mas enfim, né? Eu acho que ela vai ficar melhor com alguma legging. Com essa saiazinha ela não ficou muito legal, não. Mas tem uma legging aqui que eu vou colocar já já também pra mostrar. Mas eu particularmente gostei bastante. Eu queria... Eu queria alguma desse jeitinho. Porque eu acho bonitinho. Temos mais duas coisinhas brancas aqui. Vou abrir esse aqui. Que é uma sainha branca. Essa aqui eu tenho certeza vai ficar mais certinha em mim. Porque olha o tamanzinho assim pra disso. Pra não ficar também. Acabou. Porque pelo amor de Deus. Vou colocar... E ela também é short saia, tá? Olha só. Vamos pôr. Ai, gente! Olha que lindinha! Ficou bem melhor com essa blusa aqui, ó. Do que aquela sainha rosa. Vou mostrar de longe. Gente! Eu amei. Eu tô com tênis ainda também. Olha só o shortinho. Aqui, ó. Por baixo. Tem essa abertura aqui. E aqui... As aberturas são atrás, mas... Enfim, não. Whatever. Ficou bem green girl, assim. Bem... Garota da academia. Ratinha de academia. Gostei. Gostei. Influência, gostei bastante. Vamos para o próximo. Esse aqui... Até onde eu sei... Vai ser mais um topinho. Esse aqui é um pouco diferente. Aqui atrás. Ele tem um tecido diferente. Não é o mesmo tecido. Vamos testar. Eu espero que esse caiba certinho em mim. Como eu imaginei, esse ficou bem certinho. Olha só. Se não, ficou largo. Ficou certinho aqui nas costas. E é, muito bonitinho. É bom sempre ter dois, né? Esse aqui, eu gostei muito. Só que ele é super apertado. E mesmo assim, ainda tá largo aqui. Mas é só a questão de apertar que ele vai ficar legal. Não sei se dá pra reparar, mas o tecido, ele é diferente. Esse aqui é um tecido... Eu não sei explicar, gente. O tecido é diferente, tá? Vai por mim. Agora. A última coisinha rosa que nós temos. É uma legging. Ela parece mini, né? Porque olha o tamanho disso aqui. Pra gente não tomar meu braço. Mas ela estica demais. Olha isso aqui. Quase derrubei tudo ali também. Vou colocar pra mostrar pra vocês. E ela tem aquele decocinho assim que deixa o bumbum maior, sabe? Eu amei, gente. O tecido dela é super gostoso. Estica demais. Mesmo ela sendo super apertada. Não foi difícil de colocar. Acho que principalmente por ela estica muito. Ela ficou certinha. Não ficou larga nem nada. Ela deixa esse negócio aqui no meio. E você fica acabando desse tamanho. Eu marco um pouquinho a calcinha. Não sei se vai dar pra reparar. Mas não é transparente. Olha só. Que gatinha. Gostei. Confesso que gostei. Mas tem que usar com calcinha sem costura. Porque senão... Olha só. Vou mostrar melhor aqui, ó. O que vocês acharam? E agora, por último, mas não menos importante... Importante. Tem isso aqui. Que, ao que eu me lembre, né? Também é a última coisa que sobrou. É um vestido com um shortinho, ó. O shortinho vem separado e ele tem bolso. Isso que eu gostei bastante nele. E o vestido é esse, que também é trançado nas costas. E nós vamos experimentar agora pra ver se vai servir. Nada disso eu tinha experimentado antes, tá, gente? Então, tudo isso aqui... Eu até abri pra ver algumas coisas, mas eu não tinha experimentado. Então, é a primeira mão. Todas as experimentações. Ele não ficou bem apertadinho. Como eu imaginei que ficaria... Eu achei que ficaria, tipo, mais assim, sabe? Bem apertadinho. Ficou mais larguinho, mas... Padrão de coisa pra mim. Nem espero muito isso também, não. Mas ele ficou... Ok, não precisa de muitos ajustes. Só assim, já dá pra servir muito bem. Vou mostrar de mais de longe. E o shortinho, ele é um pouco transparente, então... Enfim, não vou mostrar muito. Olha só de longe. Eu até que gostei. Só não gostei dele ser um pouco largo, mas... Tudo bem. Ó, atrás. E o shortinho, como eu falei, é muito transparente, então eu não vou mostrar muito. Mas ele tem um bolso, o que é... Super legal. Bom, amores, mas é isso. É... Acho que tudo que eu tinha que mostrar, eu já mostrei. Não tem mais nada, não. E o link de tudo vai estar aí na descrição, pra caso vocês queiram alguma coisa que apareceu aqui. Todas são de muita qualidade. Eu gostei bastante. O problema é que eu sou muito, 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 muito magra. Então, a maioria das coisas ficou super larga pra mim. Mas... Enfim, né? Já era de se esperar. E também, o meu cupom de desconto, caso vocês queiram usar, vai estar aí na descrição. Mas... É Italianique 3. Só que ele é válido até 30 de setembro, se eu não me engano. Então, se vocês estiverem vindo depois desse vídeo, desce aí na descrição e dá uma conferida se ainda é o mesmo. Mas é isso, gente. Um beijo, um queijo. E nos vemos no próximo vídeo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchauzinho! 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 Obrigado.